Há vários dias, sob bombardeamentos, Mikolai voltou a ser palco de grandes explosões. Pelo menos cinco pessoas morreram. A este, os ataques aéreos russos à Ucrânia intensificaram-se nas últimas 24 horas sobre Slavianska. A poucos quilómetros de Kramatorsk, as duas cidades são alvos-chave para a conquista de Donetsk. Apesar dos apelos para abandonar as casas, a população local vai resistindo. Desde o início da guerra, as pessoas tornaram-se mais próximas. Na aldeia onde vivo, estamos mais unidos, estamos mais próximos e ajudamos uns aos outros. Mesmo quem antes discutia, agora pergunta como pode ajudar. A guerra vai-se entretanto fazendo no terreno e no campo da propaganda. O Ministério Russo da Defesa reclama várias conquistas em território ucraniano. De acordo com o Kremlin, mísseis de alta precisão mataram mais de 350 soldados do exército inimigo e capturaram 20 unidades de equipamento militar. Vitórias rejeitadas pela Ucrânia. Kiev mantém querer recuperar território nas mãos de Moscouvo e tem apostado no treino militar além fronteiras. De acordo com a Organização das Nações Unidas, esta semana, o conflito armado já matou mais de 5 mil civis desde o início da invasão, em fevereiro.